Olá a todos! Eu sou a professora Célia de Arte do período noturno e vou dar as orientações sobre a atividade de hoje. Esse vídeo, ele está dentro da atividade, vocês já fizeram a primeira parte e eu vou dar as orientações sobre a segunda parte dessa atividade 15. Então, na primeira vocês tiveram que responder de acordo com a interpretação da imagem que vocês estavam vendo e também de acordo com o que vocês imaginaram a respeito do que estavam vendo. E nessa segunda nós teremos textos de apoio relacionados com o assunto, relacionados com a imagem e as perguntas vão abordar tanto a imagem em si quanto os textos. Tá bom? Então, vamos começar? Nós vamos falar agora sobre a segunda parte. Esta primeira vocês já fizeram. Lembrando que a primeira parte explicava o que era a arte figurativa, mostrava, mostrava esta imagem e pedia para vocês observarem e responderem algumas questões de acordo com a interpretação de vocês, certo? A parte 2 começa com a mesma imagem, mas a gente vai ver que tem algumas diferenças. imagens. Logo abaixo da imagem, da pintura, nós temos uma legenda com algumas informações escritas. Estudo para a libertação dos escravos, Pedro Américo, 1889, gênero, pintura histórica, técnica, tinta a óleo, tela, dimensões 138,5 x 199 cm, localização Palácio dos Bandeirantes. E logo em seguida, nós temos um texto. Vamos à leitura do texto, então. Vamos conferir? Essa pintura foi uma encomenda do governo ao pintor Pedro Américo, após a assinatura da Lei Áurea, fato que provavelmente influenciou na forma como o artista retratou a cena. A pintura nunca chegou a ser concluída. Nesse estudo, Pedro Américo representa a escravidão pela figura de um demônio de cor preta que jaz na parte de baixo e à esquerda do quadro, morto atrás dos escravos pretos libertos e ajoelhados diante da liberdade, representada por uma mulher branca de braços abertos que lhes arrebenta as correntes. Vamos lá no quadro ver? Então, nós temos a figura do demônio, dos escravos libertos e da liberdade. Na parte de cima da tela, destaca-se a figura da Vitória Alada, uma mulher branca com asas que simboliza a conquista. No centro, em seu trono, pressupostamente a princesa Isabel. E ao fundo, a presença do cristianismo representado por uma cruz brilhante e branca sustentada por anjos. Aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão voltar para a imagem e vão tentar identificar quais são as partes que estão sendo descritas no texto. Todos os aspectos positivos da cena são representados por tons de branco, enquanto os negativos em tons de preto. A abolição da escravatura é apresentada no quadro como uma dádiva aos negros. O escravo que está ajoelhado diante da figura da liberdade, a saúda, eufórico, remetendo à ideia de gratidão, como se estivesse recebendo um presente. Portanto, ao atribuir a cor branca aos valores positivos e a preta aos negativos, e silenciar sobre a luta da população negra no processo de abolição, o artista expõe uma visão dos fatos, própria de quem estava no poder naquele período. Vamos às questões agora. Questão 4. Qual o nome da pintura e do artista que a criou? Bom, para responder, vocês vão ter que voltar, e vão ver que, além da legenda, com várias informações, vocês também têm no texto. A palavra estudo no título da obra significa que A. A arte sempre nos traz pensamentos elevados. B. Se trata de um esboço, um rascunho para uma pintura. E C. Essa pintura é a criação final do artista sobre o assunto. Então, aqui também é interessante vocês observarem onde aparece a palavra estudo, aqui no texto, ver se tem alguma informação aqui que seja importante para responder a questão. Então, aqui vocês, lógico, têm que pensar no que estava na pintura e também no que estava no texto, para responder, mas está bem fácil, né? Continuando, então, questão 7. Segundo o texto, é fato que a abolição da escravatura no Brasil A. Foi uma dádiva aos negros que devem ser eternamente gratos à princesa Isabel. B. Foi representada no quadro sem considerar a participação dos negros no processo. Então, aqui vocês têm que observar que a pergunta começa com Segundo o texto, né? Segundo as ideias colocadas no texto, qual é a afirmativa correta? Ele concorda que a abolição da escravatura foi uma dádiva aos negros? Ou ele acha que o quadro é que não considerou a participação dos negros no processo? Então, você tem que, se necessário, voltar ao texto, tá? Oito. Na opinião do autor do texto. A. O fato da pintura ter sido encomendada pelo governo Influenciou o pintor no modo como retratou a cena? Ou a pintura retrata exatamente como aconteceu a libertação dos escravos? Então, aqui também, né? Na opinião do autor do texto. Não é na sua opinião. É na opinião de quem escreveu o texto, certo? Então, se vocês voltarem Lá no texto, vocês vão encontrar referências a essas duas ideias. Tá bom? Então, na sequência, temos um vídeo pra assistir, um vídeo que foi feito em 2010 Sobre a Marcha Noturna pela Democracia Racial. Essa marcha aconteceu também este ano. Tá? Este ano de 2021, na semana passada. Então, vocês vão assistir ao vídeo e aí vêm as perguntas. O vídeo acima demonstra que, você pode marcar mais de uma opção. Até os dias de hoje, os negros lutam pela democracia racial no Brasil. B. A abolição da escravatura fez do Brasil a maior democracia racial do mundo. C. Não existe discriminação racial no Brasil E todos têm chances iguais de subir da vida, de acordo com o seu esforço. D. Mesmo que os direitos sejam garantidos pelas leis, É preciso lutar coletivamente para a sua realização na prática. Então, aqui também você vai responder de acordo com o que você assistiu no vídeo. Tá? Não é uma questão opinativa. Vamos a 11. Qual desses monumentos estrangeiros se relaciona mais diretamente com o tema do quadro de Pedro Américo? Então, nós temos três opções. Opção A. Statue of Liberty in New York. Opção B. Don Quixote Statue in Madrid. Opção C. Eiffel Tower in Paris. Vocês vão escolher aquela que tem a ver com o tema do quadro em algum ponto, em algum aspecto a que mais se aproxima. Viram que as respostas estão escritas em inglês, né? Então, a última pergunta também é em inglês. Um dos significados da palavra in, em inglês, é... Opção A. Em B ou C. Por D mais. A palavra está usada, né? Na questão anterior. Então, basta que você observe qual o significado que ela tem. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês hoje. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, as professoras, os professores estão nos grupos para responder qualquer dificuldade que vocês têm. Tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.